É, se você tá me vendo aqui, você já deve imaginar o porquê, né? Saiu o código novo! Código novo dos bravos! E, gente, já é o seguinte, mano, já vem deixando aquele like, se inscreve no canal, convido você a conhecer os outros conteúdos, tá bom? Eu posto o BloxFruit aí, mano, vem conhecer um pouco aqui do Joãozinho no Out of the Star of the Home, Home, Home. Mano, o seguinte, ó, o códigozinho aqui, ó, já vou colar pra vocês, é o Jaha, J-H-A, tá? E eu vou deixar aí na descrição pra vocês, mano, 150 geminhas, eu vou deixar também os outros códigos, caso você queira testar isso, você ainda não usou todos, né? Porque, às vezes, muita gente deixa pra usar no final, então, se você tá vendo esse vídeo e não usou os outros, eu também deixo aí, né? E vou deixar bem explicadinho aí qual que é o novo, enfim, mano, tô com 3 mil gemas atualmente, quero juntar mais. E, cara, quem é o Joãozinho aqui no Out of the Star? O que que eu estou tentando fazer, rapaziada? Eu estou terminando o modo história, o modo saga, ainda não terminei, tá? Não é porque eu não consegui, não é porque tá difícil, porque eu ainda nem tentei, tá? O próximo aqui é Laboratório Secreto, tá bom? Aí depois vem Escola de Energia Amaldiçoada, Jujutsu, e depois o último que é Alma Pirâmide, esse daqui eu não sei de qual anime é, mas estamos terminando aí as coisas de como está acontecendo. No modo saga, eu posso dizer pra vocês que eu ainda não fiz a segunda ride e a terceira, no modo saga não, né? No modo ride, né? Joãozinho, bonitinho, fofinho. Aqui no trial, né? Porque tem o trial 1, 2, 3, aí vem a saga 1, 2, 3. Saga não, o ride... Nossa, por que que eu tô trocando tudo hoje? Deixa eu usar aqui meu... Meu papel higiênico. Ó, aqui temos o trial 1, ok, ó. Trialzinho 1, bonitinho. Que é o da Serpente. Trial 2, bonitão. Trial 3, ó. Trial 3, bagulho louco. Já vem vindo aqui pra cima trial, ride 1, ride 2 e ride 3, né? Nessa atualização eles não acrescentaram nenhuma ride, né? Acredito que talvez na próxima, até porque, mano, lançar uma ride assim toda vez o negócio vai ficar infinito, né? E eles focaram em colocar bastante personagem, dessa vez teve bastante comparado a última vez, né? E aqui, né, depois eu quero ver de fazer tudo bonitinho aí, mano. Eu vou... Será que eu consigo cair aqui? Cair, ó. Depois eu vejo tudo de colocar tudo certinho, tudo bonitinho. Mas, mano, eu queria trazer esse vídeo de Codiguinho pra vocês. Porque, né, mano, não pode faltar vídeo de Codiguinho. Codiguinho, enquanto sai Codiguinho, já é o combinado do Joãozinho aqui trazer o Codiguinho pra vocês. Mano, deixa eu... Ai... Vou mandar aqui pra ele. Praguinha. Ó, falei na cara, praguinha. Feio. Olha o que ele aparece aqui do nada, gente. Esse aqui é meu amigo, tá? Pra quem não sabe. Então eu tô aqui enchendo os pacové dele, né? Achei que ele ia responder, mas não foi ele não. Bom, vamos vazar então. E ó... Nossa, os caras subiu bastante, hein, mano? Os caras subiu bastante. Pode ser que seja com... Cara, deixa eu fazer uma conta. Se o Scanor subir, eu acho que... Eu não lembro agora se é 21 ou 51. Mas se ele sobe 51, tipo assim... Se coloca ele, pelo menos, na Wave 4, né? 70 vezes 51 dá 3.570 de dano. Caramba, mano. É muito dano, velho. Tá bexigueira, mano. Nossa senhora, pensar é dano... É dano pra... Né? É dano. Só isso que eu queria dizer. É muito dano. Muito, 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 muito... Muito, muito, muito dano. Caramba, mano. É dano. E além de tudo, o Scanor tem um bom range. O que o pessoal tá falando muito é sobre usar o Brawly, né? Porque o Brawly, ele tá bem da hora. Ele tá dando 301, né? Aí, tipo assim, se você colocar... Só que tem que ser o Brawly no level máximo. Mas vamos supor que em 60 Waves vezes 301... É 18 mil de dano. Meu Deus do céu. Eu tô aqui só imaginando os números, tá ligado? Porque, mais ou menos ali, se você for 14 Waves pra colocar o Brawly... Você consegue até menos do que isso, né? Consegue até um pouquinho mais de dano. Eu acho que esse estilo de personagem... Pode ser que aconteça muita coisa aí ainda. Pode ser que muita coisa... Vem a acontecer, eu sei. Então, né? Nossa, tá parado aqui agora. Então, pode ser que aconteça muita coisa. E pode ser personagens que voltem à vida. Até porque... Eu acho que vai chegar algumas atualizações... Que eles não vão adicionar novos personagens. E sim que eles vão nerfar ou bufar alguns. Tipo assim, pra transformar em um meta. Se bem que não é um jogo tão competitivo. Vamos dizer assim, né? Não é um jogo que a gente tenha sempre uma batalha direta. Nós pegamos os personagens ali e tal. Tem o modo PVP. Mas eu não acho que o modo PVP entrou... Entrou, tipo, tanto assim na cabeça do povo. Olha ele aqui. Eu vou ir atrás dele e vou chamar ele de Fade de novo. Acho que ele veio aqui girar alguma coisa. Invocação Cor... Eu tenho fantasminha. Mas, mano... Eu tenho que pegar no dia que tiver um fantasminha melhor. Porque daí eu posso upar meus personagens. Tipo assim... O Freeza falta 17 levels. O Golden Freeza, né? Falta 17 levels pra eu terminar de upar. Eu queria upar o Itigo também. Que tá me ajudando bastante no modo história. Faltam aí 31 levels. Eu tô upando... Tô upando, tipo assim, da forma que dá. O Mustanguinho eu já coloquei no 80. Bonitão. Ah, falta o... Falta o... Ai, caramba. O Knight... Metal Knight. Cara, tem o Gojo também. Que, cara... Eu curto pra caramba. Mas o pessoal fala que não tem muito por que upar ele, né? Porque você não usa. Mas é legal você upar de qualquer jeito. Às vezes você vai usar de uma forma diferente. É... E vamos ver, vamos ver. A gente vai upar. Vai ter uma hora também que não vai ter mais personagem pra upar. E talvez a gente tenha que upar ele. Tem muito personagem que a gente ainda tem que pegar. Tipo assim... Eu tenho muito personagem forte. Mas eu não tenho grande quantidade. Grande, grande... Tipo assim... Grandes personagens, né? Tipo... Eu não tenho... Não tenho bastante. Eu tinha que terminar de upar meu Goku Rosé ali. É... O Gojeta. Mano, tem muita coisa. Eu tinha que upar o Gon pra mais que o Gon, mano. É... É muito caro. Mas eu tinha que upar o Gon. Enfim. Enfim. É... São coisas que acontecem da vida. Coisas que... Que rolam. Mas, mano... Saiu muito Codiguin, cara. É impressionante como saiu o Codiguin, né? De gemas. Essa... Eu acho que agora, atualmente... Acho que já deve estar quase chegando num... Numas mil gemas já, mano. Já foi quase umas mil gemas de código. Eu lembro que quando eu comecei a jogar tinha mil trezentos e cinquenta em gemas pra pegar. Eu peguei e no mesmo dia atualizou. Tipo assim, eu me senti mó feliz com isso. Foram essas gemas que me ajudaram a... A... A conquistar um pouquinho dos personagens que eu tenho hoje. Eu lembro que eu tinha pegado até dois Goku Black. E eu acabei alimentando um. Porque eu não sabia como é que funcionava. Fiquei bem triste com isso. Mas faz parte. Rapazadinha, é isso. Vídeo Codiguin pra vocês. Espero que tenham gostado. Like pra fortalecer a fila. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.